Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Brilhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Mende elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou, ser o jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol E se você for chama, ser o jogador de futebol Boca! Boca!